A forma de expressão mais utilizada pelos seres humanos quando pretendem comunicar é a fala. No entanto, há muitas pessoas que estão incapacitadas de utilizar a fala, sendo necessário proporcionar-lhes tão cedo quanto possível um sistema alternativo e aumentativo de comunicação. A comunicação aumentativa refere-se a qualquer tipo de comunicação suplementar ou de suporte que ajude uma pessoa a comunicar e a interagir com o meio envolvente. Existem diversos sistemas aumentativos de comunicação, desde gestos ou signos manuais, a quadros de comunicação baseados em sistemas de símbolos gráficos, até sistemas mais sofisticados baseados no uso das tecnologias de informação e comunicação. São potenciais utilizadores destes sistemas pessoas afetadas por paralisia cerebral, autismo, eficiência mental, acidentes vasculares cerebrais, traumatismos crânio-encefálicos, doenças neurológicas progressivas e outras. Existem diferentes sistemas de símbolos que ajudam as pessoas com problemas de comunicação, nomeadamente sistemas de símbolos gráficos, tais como Blitz, SPC, PIC, Rebus, cujos exemplos mostramos de seguida. No que respeita a tecnologias de apoio à comunicação aumentativa, existem diversos dispositivos eletrónicos, como por exemplo os digitalizadores de fala ou comunicadores, que permitem gravar e guardar previamente mensagens de voz que o utilizador poderá selecionar para comunicar. As mensagens guardadas são gravadas através de um microfone integrado no equipamento e podem ser substituídas por novas mensagens, bastante para isso, regravar. Estes são exemplos de digitalizadores simples para gravação de uma ou duas mensagens. Outros digitalizadores permitem a gravação de múltiplas mensagens. O sistema integrado de comunicação aumentativa, SICAM, é um sistema mais sofisticado que funciona autonomamente. Incluem um computador, ajuda para a comunicação e o interface de acesso. Existem ainda teclados de conceitos com diferentes tabelas para facilitar a comunicação e interação com o computador. Há uma diversidade de software para escrever com símbolos, que ajuda crianças e adultos com dificuldades na utilização de textos e ou de comunicação. O Boardmaker é um dos produtos comuns na educação especial, que permite a criação de tabelas de comunicação. O Grid é uma outra aplicação do tipo do Boardmaker, mas mais sofisticada e com mais funcionalidades. O Overlaymaker permite a criação de tabelas para teclados de conceitos, também com base nos sistemas de símbolos. Na internet encontram-se muitos recursos no âmbito dos sistemas de símbolos. Este é um deles, o Symbol World. O que é um dos? 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 Obrigado.